Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a solenidade de entrega do selo Empresa Compromissada a indústrias da cana-de-açúcar que melhoraram as condições de trabalho de seus funcionários. Acompanhe a cerimônia com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O selo será entregue a 169 empresas do setor de cana-de-açúcar que aprimoraram as condições de trabalho e cumpriram todas as práticas empresariais. São os empregados rurais assalariados do estado de São Paulo, Feraesp Hélio Neves. O diretor de Assalariados e Assalariadas Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Antônio Lucas. O presidente do Conselho Deliberativo da União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única, Pedro Parente. E o presidente do Fórum Nacional Suproenergético, Luiz Custódio Cota Martins. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Excelentíssima senhora, presidente da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, presidente José Sarney. Queria cumprimentar todos os colegas ministros aqui presentes, agradecendo muito pelo seu empenho e sua presença. Cumprimentar o presidente do Conselho Deliberativo da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, Pedro Parente. O presidente do Fórum Nacional Suproenergético, Luiz Custódio Cota Martins. O diretor de assalariados e assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas. O presidente da Federação dos Empregados Rurais e Assalariados do Estado de São Paulo, a Feira ESP. Nosso companheiro, o Hélio Neves. Cumprimentar de maneira muito particular o ex-ministro Luiz Dulce, ministro da Secretaria-Geral. Cumprimentar todos os parlamentares presentes, os senhores empresários, os trabalhadores do cultivo da cana-de-açúcar, os representantes das centrais sindicais, todas as senhoras e senhores. Presidenta, como todo momento histórico, o momento de hoje é fruto de um longo processo. Desculpe. Em 2008, no contexto de uma crítica grande que se fazia a toda a produção do etanol e uma tentativa, inclusive, da criação de obstáculos para a exportação do etanol, o presidente Lula, com o apoio do então ministro da Secretaria-Geral, Luiz Dulce, convidou as empresas e os sindicatos dos trabalhadores para um diálogo. Desse diálogo, que se travava em torno das condições de trabalho e do processo de mecanização, que já então se iniciava de maneira muito forte no cultivo da cana, surgiu a proposta inovadora de uma mesa tripartite, sindicato dos trabalhadores rurais, empresas, sindicato das empresas e governo. Esse diálogo, que se inicia em 2008, tem um momento importante em junho de 2009, quando foi firmado o primeiro compromisso nacional do setor sucroalcoleiro. Depois de um longo processo, em 2011, cinco empresas de auditoria independente fizeram um processo de auditagem em 169 empresas, lembrando que o Brasil tem em torno de 300 empresas do setor sucroalcoleiro, das quais 250 aderiram ao programa e 169 foram devidamente auditadas. E são essas empresas que hoje comparecem aqui para receber este selo do reconhecimento de práticas adequadas das relações de trabalho. Este selo, presidenta, ele confere às empresas o atestado de que, neste momento, estão adequadas as condições de trabalho, inclusive na questão do transporte, da segurança, da alimentação, da saúde, da eliminação do atravessador, o famoso gato. E este selo também, este compromisso também implica num processo que envolve o governo, particularmente no processo de requalificação de trabalhadores e da geração de emprego e renda para aquele setor que vai sendo progressivamente dispensado na medida em que avança a desejável mecanização do setor. E ainda ele implica na presença do sindicato na verificação cotidiana das condições de trabalho nos canaviais e nas usinas. Foi um longo processo e aqui eu queria destacar a maturidade que marcou todo o diálogo, um diálogo naturalmente tenso. Muitas vezes pensávamos que o acordo não se firmaria, dadas as dificuldades, mas a consciência cívica, a maturidade dos setores, tanto de trabalhadores como de empresas, nos permitiu chegar a esse momento importante. Não posso deixar de destacar aqui o papel de cada uma das entidades e de alguns colaboradores que foram essenciais nesse processo. Do lado do governo, Antônio Lambertuzzi, o Geraldo, a Vionês, ordenados então pelo ministro Dulce e depois o nosso Feijó, e, além disso, a Elimara por parte da Única. E eu quero render uma homenagem também ao senhor Marco Gianquen, que foi outra figura muito ativa, estando à frente da Única naquele processo. E sem deixar de mencionar a figura do Antônio e do Hélio por parte dos trabalhadores. Como tudo o que ocorre na vida são sujeitos, são agentes que têm esse papel histórico de construir relações, de construir acordos. Quero deixar bem claro que conferir este selo e esse compromisso que nós estamos realizando não tira nenhum papel dos órgãos de Estado, na medida em que ele acresce direitos. É um processo civilizatório. É a vitória, portanto, do diálogo, da participação. O Ministério Público do Trabalho, as entidades todas fiscalizadoras, terão, sem dúvida nenhuma, o seu papel de continuidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que a maturidade que nos levou a este compromisso é uma nova marca do nosso país. Um país que avança nas relações de trabalho e um país que afirma o diálogo como método de governo e a participação como uma das dimensões essenciais da construção de um país efetivamente democrático. Parabéns a todos aqueles que foram fundamentais nesse processo e que nós possamos dar novos passos. Já estamos avançando na área da construção civil também com o acordo que amadurece nesse momento, que já começa a ser colocado em prática, e temos outros desafios, como no setor têxtil e em tantos outros. Iremos continuar nesse mesmo método, avançando sempre em direção a um país realmente solidário, realmente fraterno e, acima de tudo, justo. Muito obrigado. Convidamos a seguir, a fazer uso da palavra, o presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, Feraesp Hélio Neves. Excelentíssimo senhor presidente do Senado, José Sanei, em nome de quem cumprimento todos os homens da mesa, excelentíssima senhora presidente da República, meus companheiros, minhas companheiras. Eu quero ser breve e só dizer, senhor presidente, que nós estamos aqui hoje com muita emoção no Palácio, porque nós, trabalhadores do campo e, especialmente, da lavoura da cana, iniciamos a produção da riqueza desse país. A cana-de-açúcar, como uma das primeiras atividades econômicas produtivas, merece, no início deste processo, uma atenção especial do governo federal, como disse o ministro Gilberto Carvalho. Naquele momento, V. Exª exercia a chefia da Casa Civil, e me recordo da sua presença na mesa com o presidente Lula, quando debatemos os desafios que seriam melhorar as condições de trabalho e dar ao Brasil, tanto no mundo como no seu próprio interior, a efetiva importância desse setor, da cana-de-açúcar, da geração do etanol, da produção do açúcar e da cogeneração da energia elétrica a partir da biomassa, mas a devida importância aos trabalhadores que laboram ali no sol a sol, que suam sua camisa, e quantos deles não perderam a vida na construção dessa riqueza. E é histórico aquele momento em que sentamos aquela mesa com vários ministros e o presidente Lula, do mesmo jeito que cada reunião aqui no Palácio, cada embate, fizemos o bom combate. E foi fundamental que V. Exª, ao assumir a presidência da República, nos desse o prestígio necessário, com a figura do ministro Gilberto Carvalho, com toda a sua equipe, para que, com essa força da nação, do que representa a presidência da República, no reconhecimento desses que são os pioneiros do trabalho no campo do Brasil, os trabalhadores da cana. Aqui viemos, e aqui à nossa esquerda, e aqui no plenário, centenas de trabalhadores e trabalhadoras rurais vieram dos diferentes cantos do Brasil para dar a este momento o seu testemunho, a sua legitimidade, e poder levar de volta, em cada canto dos canaviais brasileiros, em cada talhão de cana, em cada vila, em cada bairro, a sua esperança renovada, de que esse Brasil cresce, de que esse Brasil se desenvolve. É possível produzir mais cana, produzir mais etanol, produzir mais energia elétrica, mas é possível também produzir seres humanos mais felizes. É preciso produzir cada vez mais a inclusão social. E nós acreditamos com muita fé, com muita coragem, e ao mesmo tempo com muita organização, sabendo dos nossos desafios. Mas nós acreditamos fielmente de que a presidência da República é sob a liderança de Vossa Excelência, com a sensibilidade de mulher que nos inspira, poderá cada vez mais dar a nós a luz no fundo do túnel, para que a gente a persiga e leve cada vez mais a justiça social aos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Muito obrigado. Muito obrigado. Para uso da palavra, neste momento, o diretor de Assalariados e Assalariadas Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura com TAG, Antônio Lucas. Bom dia para todos e todas. Gostaria, neste momento, de saudar o presidente do Senado, o senador José Sarney, a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, e os ministros aqui, deputados, mas, em especial, queria fazer uma saudação às pessoas que começaram esse trabalho com a gente. Eu me lembro, e tem a data exatamente do dia que o presidente Lula nos convidou aqui no Palácio, empresários, trabalhadores, para que a gente pudesse conversar na primeira reunião. E, como trabalhador rural desse setor, porque aí eu trabalhei nesse setor dez anos da minha vida como cortador de cana, trabalhei dentro da indústria, trabalhei em tratamento térmico, em todas as atividades das usinas, no Grupo Naum, que aqui hoje recebeu o selo de usinas em Mato Grosso e usinas em Goiás, e a de Goiás foi aonde eu trabalhei, usina Santa Helena, eu fico muito orgulhoso, enquanto trabalhador, de saber de que a gente evoluiu. Porque eu sou de uma época que o cortador de cana acordava às cinco horas da manhã e andava no mesmo caminhão que puxava a cana durante o dia. Nós íamos em cima de um caminhão, o famoso caminhão de foeiro, e voltava. Hoje a gente tem ônibus, tem tenda para almoçar, tem equipamento de proteção, tem controle da carga horária, com cartãozinho, para não ter nenhum problema. E tudo isso nós conquistamos com muita luta, com muito trabalho. Mas o termo de compromisso, ele veio aperfeiçoar isso. Ele veio fazer uma coisa que nós não tínhamos, sentar direto com aqueles que estão nas empresas no dia a dia e poder conversar sobre assuntos que eram polêmicos. Assuntos que eu me lembro que eram meio proibidos falar nas negociações coletivas e nos acordos. E nessa mesa a gente pôde falar disso com muita tranquilidade. E eu sempre ouvi uma coisa muito boa que esse país nosso tem, que é a democracia. mas eu sempre sonhava como trabalhador a gente democratizar as relações de trabalho. E o termo de compromisso permitiu que nós democratizamos as relações de trabalho nesse país, nesse setor. E acredito que a gente possa também fazer isso em outros setores. Claro que tem coisa para avançar ainda. Nós precisamos avançar daquela pauta inicial. A pauta inicial está guardada. A contágua guarda ela com muito carinho. Porque nós vamos retomar a negociação e nós queremos retomar da onde a gente parou, dos pontos que a gente não pôde conversar. Aqueles pontos são importantes. E aqui, senhoras, principalmente os empresários aqui, eu faço um convite. O primeiro é que aquelas empresas que ainda não foi, não teve ainda o momento de que seja monitorada para ver se está cumprindo com o termo, que venha, se ofereça para si. Eu acho que isso é importante, é um momento novo e é um momento que vai ficar marcado na história desse país. E eu quero convidar os empresários, aqui em nome, e aí foram os trabalhadores que me falaram hoje, olha, não esqueça de dizer isso. Aquela marmita que nós conseguimos para colocar a comida dos trabalhadores, ela foi dada para nós vazia. Nós estamos colocando a nossa própria comida. É preciso que nós avance e coloque comida naquela marmita para esses trabalhadores que estão aqui. Eu estou falando de um dos setores mais modernos que tem na agricultura brasileira. Agora, ele precisa ser moderno também nas relações de trabalho. Aí sim, nós vamos, de uma vez por toda, fechar um círculo importante. Sou de uma época que nesse setor se encontrava trabalho infantil. Hoje a gente pode afirmar enquanto trabalhador, enquanto dirigente. Não encontra mais. Sou de uma época que trabalhava eu, meu pai e um irmão no mesmo eito, só ele tinha carteira assinada. Hoje, todos os trabalhadores desse setor têm carteira assinada e direitos garantidos. E essa é uma conquista de vocês, mas é uma conquista nossa também porque nós ajudamos nesse processo. Então, é isso que a gente espera que daqui para frente na renovação, nós continuamos conversando sobre os temas que não foi possível conversar e olhando nos olhos dos empresários, conversando com aqueles que são os donos das empresas. Eu me orgulho muito disso. Eu não tenho nenhuma mágoa de ter trabalhado no setor esse tempo. Pelo contrário, aquilo que eu aprendi dentro do setor hoje eu posso passar para os companheiros nossos que estão na lida. E com certeza afirmamos que esse é um setor importante da economia, mas é importante também para os trabalhadores porque as empresas estão melhorando, a relação de trabalho melhorou. E aí está aí, o selo não vem por acaso, o selo está sendo dado para aqueles que, nesse momento, estão cumprindo com aquilo que eles assinaram aqui. Então, parabéns para todos e nós esperamos daqui para frente continuar negociando e avançando cada vez mais, democratizando as relações de trabalho nesse país. Obrigado. Ouviremos agora o presidente do Conselho Deliberativo da União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única, Pedro Parente. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, Congresso Nacional, Senador Zé Sarney, Demais participantes da mesa, Ministro Gilberto Travalho, Senhores representantes das Unidades dos Trabalhadores, Demais ministros aqui presentes, Senhores parlamentares, Trabalhadores, Meus colegas da Única, Empresários do Setor. Eu tenho aqui hoje a responsabilidade de representar a Única, comemorando hoje um entre muitos resultados positivos do compromisso nacional. Foi uma ideia inovadora desde a sua concepção, que há quase quatro anos vem produzindo ganhos muito importantes para todos os envolvidos. Hoje, aqui, por meio de duas cerimônias, nós completamos mais uma fase com a entrega dos primeiros selos às usinas verificadas, e que estão cumprindo integralmente os padrões definidos pelo compromisso. Vale lembrar que 91 das 169 usinas que receberam os selos hoje são associadas à Única, numa clara demonstração de apoio e comprometimento da nossa entidade a essa ideia. Das 134 usinas associadas à Única, 106 já são signatárias do compromisso, e muito em breve nós teremos a condição de dizer com muito orgulho que todas as associadas à Única já terão em mão o seu selo de empresa compromissada. É gratificante observar os ganhos que o compromisso nacional está produzindo para todos os envolvidos, evidentes, por exemplo, na qualidade desse diálogo que se verifica entre os trabalhadores, as empresas e o governo. Para o nosso setor, há um ganho fundamental que eu gostaria de destacar. Ao identificar que as melhores práticas trabalhistas, reconhecer que muitas delas vão além do que determina a lei, e transformar essas práticas em padrão, o compromisso nacional prestou um serviço de imenso valor para o setor sucro energético e para o próprio país. Reconhecer essas práticas contribui e continuará a contribuir diretamente para derrubar mitos que circulavam há muito tempo sobre este setor. Maus atores existem em todos os setores econômicos ou sociais, mas a generalização que se alegava em relação às práticas trabalhistas do setor sucro energético não eram apenas improcedentes, mas totalmente injustas com a maioria dos empresários do setor. Intencionalmente ou não, em nosso setor, a exceção é assumida como regra com mais frequência do que deveria, desmerecendo as nossas conquistas e retardando o nosso avanço. E isso não é bom para os trabalhadores, para os empresários, e, permitam-me dizer, para a economia do nosso país. O compromisso nacional deixou claro que as melhores práticas trabalhistas já existiam e agora, graças a essa iniciativa, essas práticas vão se espalhar mais rapidamente, aperfeiçoando e aprimorando o trabalho na indústria da cana como um todo. O compromisso também acelera temas fundamentais, como a requalificação dos cortadores de cana, antes mesmo que eles sejam deslocados pelo desejado avanço da mecanização. Este é um processo essencial para o bem-estar do trabalhador, para manter o trabalhador ativo em sua própria comunidade. É o que nós, na Única, já estamos fazendo em parceria com a Feraesp, no projeto Renovação, lançado em 2009. Nas próximas semanas, vamos chegar a 5 mil trabalhadores requalificados. E, se nós incluirmos os programas criados por nossas usinas associadas, que replicam esse projeto, o número de trabalhadores requalificados passará dos 20 mil. Resultados e perspectivas tão expressivas são fruto de muito empenho, envolvendo inúmeras pessoas em diversos ministérios, sindicatos e entidades setoriais, todos trabalhando juntos, com transparência e comprometimento. Nesse momento, queremos reconhecer e agradecer a imensa contribuição que o presidente Lula deu para resolver essa injustiça. Ele que tratava o etanol como causa, como missão, que sempre levava na bagagem algo de positivo para dizer sobre o nosso biocombustível renovável, pediu, então, ao ministro Luiz Dulce para desenvolver um trabalho com empresários e trabalhadores para mostrar que a realidade do setor no Brasil não era aquela dos questionamentos que ele ouvia, principalmente nas viagens ao exterior. Quatro anos depois, temos aqui o compromisso, um acordo tripartite, inusitado, que marcou as relações capital do trabalho Brasil e vem rendendo frutos desde 2009, quando foi assinado. O trabalho primoroso na coordenação inicial do compromisso pelo ministro Dulce rendeu a ele o prêmio Top Etanol, reconhecimento do setor sucro energético, através do projeto Agora, que reúne empresas e entidades da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, muitas representadas aqui hoje. Este país tem assistido a eventos de continuidade republicana de programas e agendas de elevado interesse público, independentemente do governante do poder. São sinais da maturidade institucional do Brasil e tem recebido o justo reconhecimento da comunidade internacional. Foi isso que aconteceu com o compromisso. Em 2011, quando a presidenta Dilma chegou ao poder, essa continuidade foi assegurada e o programa ficou naturalmente reforçado. É preciso registrar que dar continuidade ao compromisso nacional foi mais um passo importante dado pela presidenta Dilma a favor do etanol brasileiro. Como ministra, ela teve papel fundamental no encaminhamento do desenhamento agroecológico, medida que hoje tem papel decisivo na rejeição dos velhos e batidos argumentos de que a cana-de-açúcar estaria invadindo a Amazônia e outros biomas sensíveis do território brasileiro. A continuidade foi observada também na competência com a qual o compromisso passou a ser coordenado pelo ministro Gilberto Carvalho e que permitiu que hoje realizemos esta cerimônia para reconhecimento das empresas que foram certificadas. Temos que fazer também um reconhecimento às entidades dos trabalhadores aqui presentes. Outro sinal da maturidade institucional mostrando que a parceria entre governo, trabalhadores e empresários é boa para todos os envolvidos e, acima de tudo, para o nosso país. É com este exemplo, senhora presidenta, que faço o meu último registro. A realização da conferência Rio+, constitui uma oportunidade única para reafirmarmos a supremacia do etanol sobre qualquer outro combustível, incluindo os demais combustíveis renováveis, quando olhamos o conjunto de seus benefícios, não apenas os ambientais, embora esses sejam eloquentes. graças ao etanol, o Brasil é um dos países com maior índice de consumo de energia renovável e com menor emissão de gases de efeito estufo. Reafirmo assim, senhora presidenta, a nossa disposição para que os efeitos da parceria entre o governo e o setor privado sejam sentidos também no encaminhamento das questões que atualmente sobreiam a retomada dos investimentos para a ampliação da produção do etanol e bioeletricidade, tão importantes para o abastecimento de combustível e o suprimento energético do país. Estamos prontos para assumir compromissos para o sucesso da parceria. Tenho certeza de que essa é uma demanda em que também se associem os trabalhadores e empresários aqui presentes. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente do Fórum Nacional Sucro Energético, Luiz Custódio Cota Martins. Excelentíssimas, senhora presidenta da República Dilma Rousseff, seletíssimos, presidente do Senado Federal, doutor José Sarney, na pessoa do ministro Gilberto Carvalho e Pimentel, quero cumprimentar todos os outros aqui presentes, representantes da mesa do diálogo, na pessoa do Feijó, produtores, na pessoa do saudoso Anísio Tormenta, meu antecessor, deputados, senadores, trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, meus colegas do setor sucro energético e demais autoridades presentes. É uma honra participar do momento tão significante para o setor sucro energético que marca o resultado de uma iniciativa inédita para a certificação das empresas. Foi um longo processo, senhora presidenta, onde o grande incentivador de tudo isso, o presidente Lula, delegou a condução dos trabalhos à Secretaria-Geral da Presidência, que contou, desde o início, com todo o apoio da Casa Civil, que sempre se fez representar em todas as discussões à época sobre a sua gestão, V. Exª. O presidente Lula teve a sabedoria de nomear pessoas mais adequadas para dar andamento ao conjunto dos trabalhos. O então ministro Luiz Dulce, que, de forma competente e aberta, imprimiu confiança as negociações e sob aglutinar os pleitos de todas as partes e, sem imposições, construir os consensos nas regras para a melhoria da prática trabalhista na lavoura da cana-de-açúcar. Ao ministro Dulce e ao seu digno sucessor, ministro Gilberto Carvalho, rendo aqui as maiores e mais justas homenagens do setor que represento. Esse compromisso trabalhista, unindo produtores, trabalhadores e governo, uma extraordinária evolução nas relações do trabalho, foi o primeiro realizado e hoje serve de exemplo para outros setores da nossa economia. É uma grande vitória, mas a evolução deve prosseguir, com a continuidade das discussões, a fim de manter esse fórum aberto, trazendo mais empresas à certificação. Juntos, construímos essa grande conquista, mas nem por isso, senhora presidenta. Podemos nos dar por satisfeito, pois outros enormes desafios estão postos à nossa frente. Me refiro, precisamente, à necessidade da retomada do investimento, através de medidas que incentivem e fortaleçam nossa competitividade no mercado, com o crescimento da produtividade e avanço tecnológico. Devemos nos esforçar ao máximo para a geração de novos empregos, ampliação da produção brasileira do etanol, açúcar e bioeletricidade, tudo isso incorporado pelos conceitos de sustentabilidade ambiental e social. O setor sucroenergético é uma invenção brasileira, fruto do trabalho e da vocação de nosso clima e nossa história. Por isso, nossas responsabilidades são ainda maiores e dela não fugimos. Devemos buscar no exemplo da mesa do diálogo do compromisso nacional, onde cada parte entre governamentais, empreendedores e trabalhadores realizar o que cabe para que enfrentemos novas crises. Do nossa parte, conte conosco, presidente Dilma. Seguramente, em futuro próximo, estaremos aqui de volta coroando novas e importantes conquistas. Muito obrigado. Neste momento, assinam o segundo termo aditivo ao compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. O presidente da Feira ESP, Hélio Neves. O diretor de assalariados e assalariadas rurais da Contag, Antônio Lucas. o diretor-presidente interino da Única, Antônio de Pádua Rodrigues. E o presidente do Fórum Nacional Sucro Energético, Luiz Custódio Cota Martins. Aplausos. 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 As condições de trabalho na cana-de-açúcar foi originalmente firmado pelo governo federal e entidades de trabalhadores e de empresários do setor sucro energético em junho de 2009. O compromisso é resultado de uma experiência inédita no Brasil de diálogo e negociação nacional tripartite para enfrentar o desafio de melhorar as condições de vida e trabalho no cultivo manual da cana-de-açúcar. Neste momento, em ato que simboliza o compromisso de boas práticas assumido por 169 companhias do setor sucro energético em 12 estados da federação, a senhora presidenta da República, acompanhada do presidente do Senado, o senador José Sarney e o ministro Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral, fará a entrega de certificados de empresa compromissada aos representantes das seguintes empresas. A cooperativa agroindustrial do estado do Rio de Janeiro limitada, Coagro. Agropecuária e industrial Serra Grande limitada, Agrocerra, no estado do Maranhão. Usina Trapiche Sociedade Anônima, em Pernambuco. Grupo Raízen Cozã, no estado de São Paulo. Aplausos. Total Agroindústria Canavieira, Sociedade Anônima, em Minas Gerais. Centro Álcool, Sociedade Anônima, no estado de Goiás. no estado de Goiás. Aplausos. Aplausos. Usina Barralco, com S.A., em Mato Grosso. Aplausos. 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 Usina Monte Alegre, Sociedade Anônima, no estado da Paraíba. Aplausos. Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Limitada, no Rio Grande do Norte. Aplausos. Mendoz Sampaio, Sociedade Anônima, Usina Roçadinho, em Alagoas. Usina Santa Terezinha Limitada, no estado do Paraná. Aplausos. Riosina Eldorado, Sociedade Anônima, no Mato Grosso do Sul. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos. Eu gostaria de cumprimentar o senador José Sarney, presidente do Senado, os ministros de Estado aqui presentes, e ao cumprimentar o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o ministro Mendes Ribeiro, da Agricultura e Pecuária, e o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário. Eu saúdo, em nome deles, todos os ministros presentes. Cumprimentar o nosso querido Luiz Dulce, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Cumprimentar os senhores deputados federais, Fernando Ferro, Gabriel Guimarães, Mendes Tame, Nelson Marquezelli, Raimundo Gomes, Roberto Balestra, e Wellington Prado. Cumprimentar o presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, Hélio Neves, o Antônio Lucas, diretor de Assalariados e Assalariadas Rurais da Confederação da Agricultura, CONTAG, o senhor Pedro Prarente, presidente do Conselho Deliberativo da Única, o senhor Luiz Custódio Cota Martins, presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, as senhoras e os senhores trabalhadores e empresários do setor sucroenergético. As senhoras e senhores representantes das empresas agradeciadas com o selo de boas práticas na indústria de cana-de-açúcar. Cumprimentar os senhores fotógrafos, cinegrafistas, as senhoras e os senhores jornalistas. Eu acredito que hoje é um dia de celebração de uma forma muito especial de entendimento civilizado entre segmentos diferentes, que é o diálogo. Celebramos o diálogo e que há 169 empresas do setor de cana-de-açúcar que receberam o prêmio selo de empresas compromissadas, que merecem nosso parabéns. E chegamos até aqui a partir de um processo longo de maturação, de uma visão da importância do setor que produz etanol no Brasil. O Brasil hoje tem uma matriz energética das mais renováveis do mundo porque tem na sua composição, principalmente na matriz de combustível, tem o etanol. até porque, é bom que a gente sempre lembre disso, o mais difícil no que se refere à energia renovável é a substituição ou é a complementação ou a criação de novas tecnologias na área da matriz de combustível. É ela que explica por que a maior parte do mundo tem uma matriz tão concentrada em fontes fósseis a ponto da nossa diferença ser a seguinte. Enquanto a matriz energética do Brasil tem, de fontes renováveis, 45%, a média internacional é 11%. Responsável por isso no Brasil, é claro que a hidroeletricidade tem uma parte importante. mas, mais importante é o fato de que nós não temos nenhum veículo leve trafegando no Brasil sem ser, sem ter nesse veículo um componente que seja o etanol. Porque justamente essa é a questão relevante quando a gente fala de energia e quando a gente fala de energia renovável. Muitos de nós, às vezes, até não sabe disso, mas essa, o uso, aliás, esse, o uso do etanol é a diferença entre nós e os demais países no que se refere a uma matriz renovável. E, nesse mês, que é o mês do Rio Mais 20, é importante que nós estejamos aqui hoje celebrando esse selo. Durante muito tempo, o etanol brasileiro foi acusado de duas coisas, e essa sempre foi uma preocupação do presidente Lula. foi acusado, primeiro, de estar desmatando a Amazônia, e, segundo, de utilizar práticas absolutamente incompatíveis com a civilização, trabalho escravo. Este processo era um processo que nós sabíamos que decorria de práticas, eu diria assim, fraudulentas de competição. A forma de diminuir a importância do etanol como uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis foi justamente colocar esses dois problemas, um social e um ambiental. Portanto, havia uma acusação socioambiental contra nós. Quando nós fizemos, no governo do presidente Lula, o zoneamento agroecológico, nós queríamos deixar claro por que a primeira acusação era infundada. Mesmo quando a gente dizia que a produção de etanol no Brasil destava da Amazônia, assim como Portugal, Lisboa, destava de Moscou, mesmo assim, naquela época, havia, por parte de vários, vários jornais da imprensa internacional, uma tentativa de não entender essa distância geográfica. Então, o zoneamento agroecológico, além de nos beneficiar por que definia áreas de produção, impediu e era um instrumento contrário a essa acusação. Hoje nós estamos aqui mostrando que a área que produz este combustível, que é um combustível renovável, toda a produção sulco-alcooleira do Brasil, e, sobretudo, a base da produção do etanol, ela é uma das áreas que tem das melhores práticas na relação com os processos de trabalho, com a jornada de trabalho, com a condição de respeito ao direito do trabalhador nesta área. Nós estamos dando um passo, portanto, no sentido de cada vez mais mostrar que é possível, sim, e esse é o tema da Rio Mais Linde, produzir, respeitando o meio ambiente e a legislação social, produzir energia limpa, além disso, fazendo um processo de inclusão social no qual o direito dos trabalhadores assume um papel relevante e de destaque. Esse prêmio hoje, que é fruto de uma parceria, ele também demonstra que um país civilizado e democrático é possível estabelecer numa mesa um diálogo adequado entre trabalhadores, empresários e governo, e esse diálogo resultar num ganho competitivo para os empresários, num ganho, eu diria, sim, ético para o país e também num ganho fundamental dos trabalhadores, que é o reconhecimento dos seus direitos e garantir aos trabalhadores as melhores condições de trabalho possível. Nós, neste ato e nas vésperas da Rio Mais Linde, estamos, de fato, mostrando que o tema da Rio Mais Linde, que é crescer, incluir e proteger, está concretizado aqui hoje no setor sucro energético. ontem, eu estive na Rio Mais Linde, e no meu traçado, eu cheguei até um carro que ele era uma inspiração para o setor e eu sei que ele decorre dos esforços que o setor fez ao longo do tempo e que ele é um avanço tecnológico, que era um veículo movido a etanol de segunda geração, etanol produzido a partir do bagaço de cana. É um protótipo feito pela Petrobras em parceria com empresas privadas automobilísticas e ele, de fato, é muito relevante, porque mostra concretamente que não só nós somos, como disse, se eu não me engano, o Pedro Parente, nós somos. Do ponto de vista do uso de combustíveis renováveis, não há ninguém que consiga disputar com a produtividade do etanol brasileiro, tanto no que se refere à própria cana, produção de cana, quanto também na eficiência da transformação da cana no etanol. E agora, dentro da Rio Mais 20, nós vemos um protótipo de carro usando o combustível de segunda geração, que é a transformação direta do bagaço em, através de um processo chamado endrólise enzimática, que parece assim meio complicado, mas nós estamos dominando, nós conseguimos transformar isso em combustível. Eu acredito que o Brasil está agora chamado, no caso do etanol, a dar um outro passo. Eu sempre disse, e os empresários lembram, que era importante nunca perder de vista que a área de energia tem algumas características diferentes da área agrícola. Na área agrícola, você tem substitutos, quase perfeitos. Quando o seu produto não alcança um certo nível de quantidade, você pode utilizar outro. Na energia, você não pode fazer isso. Tem uma coisa chamada segurança energética que obriga que aquele combustível tenha de ser entregue 365 dias por ano, 24 horas por dia. Brasil já mostrou que tem condições de fazer isso, que tem condições de entregar seu etanol 365 dias por ano, 24 horas por dia. Brasil já mostrou, e isso ocorre em várias áreas, que você pode conjugar momentos de expansão e ter momentos em que essa expansão gera necessidade de uma reacomodação das melancias. O carro andando, a melancia se acomoda. E agora eu acho que nós estamos, de fato, e acredito que o nosso próximo encontro será sobre investimentos. Mais investimentos do setor. O setor passou por um processo de reacomodação e agora nós entramos numa nova etapa. Ele é hoje um setor com nível já de estruturação, em alguns casos, uma verticalização forte. Ele é um setor que respeita os trabalhadores. Ele é um setor que maturou no que se refere à sua regulação. Ele é hoje regulado também enquanto combustível. E agora eu acho que uma nova etapa se aproxima. Essa etapa é uma ampliação dos níveis de investimento. O governo federal é parceiro do país. Esse vai ser o nosso próximo momento. Então, eu concordo com o representante aqui dos empresários que disse que o nosso próximo encontro versará sobre isso. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo a solenidade de entrega do selo Empresa Compromissada a 169 usinas do setor de cana-de-açúcar que aprimoraram as condições de trabalho de seus funcionários. Essas companhias cumpriram as práticas empresariais estabelecidas no Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar firmado em 2009. Agora, o compromisso será prorrogado até abril de 2013 e nessa etapa serão negociadas novas medidas para melhorar ainda mais as condições dos trabalhadores do setor. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.